Olá, meu nome é Fernando Maturi, eu sou advogado criminalista e hoje eu vou te mostrar como nós fazemos para ter uma ideia se alguém tem chance de ir para a cadeia ou se não tem quando está respondendo a um processo criminal. Esse é um cálculo bastante complexo, tem um número de variáveis muito grande, mas eu vou mostrar o passo a passo aqui de uma forma bem simples para que você tenha uma ideia de como isso funciona e até consiga pesquisar e ter uma noção de qual pena seria aplicada no caso que você quiser pesquisar. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa tela do Word em que a gente vai trabalhar com os seguintes pontos. Essa aqui é a tela que vai guiar o nosso cálculo de pena. Então, nós primeiro vamos definir de qual crime nós vamos falar, depois nós vamos definir qual a pena base que vai ser aplicada para esse crime, se nós teremos atenuantes ou agravantes a serem consideradas, causas de aumento ou de diminuição de pena e depois qual será o regime inicial estipulado para o cumprimento de pena, tá bom? Esse é o passo a passo que nós normalmente seguimos. Mais uma vez, ele é bastante complexo, eu vou pegar aqui e fazer de uma forma bastante simples, ok? Se você tiver dúvida, manda nos comentários que à medida do possível eu vou esclarecendo tudo. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar com o seguinte, eu vou acessar aqui o Google e vou entrar no código penal para localizar um crime. Eu vou acessar esse primeiro link que é o do Planalto aqui e aqui nós temos o código penal, eu vou dar uma ferramenta de busca e aí eu poderia digitar aqui o nome do crime ou o artigo dele. Por exemplo, eu posso colocar aqui homicídio e eu já tenho lá homicídio simples e aí eu vou ter variações dele aqui, porque eu tenho homicídio simples aqui em cima, como vocês podem observar, tenho homicídio qualificado também, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu posso selecionar outro crime aqui, por exemplo, como roubo e aí eu já tenho aqui no artigo 157 roubo, aqui a pena prevista para ele. Eu poderia digitar aqui outros crimes, enfim, aí você entra aqui e digita o crime que você quiser. Eu vou fazer o cálculo trabalhando com o crime de homicídio, mas enfim, pode entrar aqui e olhar, nem todos os crimes você vai encontrar aqui, porque tem crimes que estão previstos em legislações especiais, como é, por exemplo, o crime de tráfico de drogas. Tem uma lei especial que trata desse assunto e ele está previsto lá naquela lei e assim vale para vários outros crimes, como lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, etc. Mas o grosso dos crimes do dia a dia que a gente ouve falar está aqui no Código Penal mesmo. Vamos pegar aqui então o crime de homicídio. Nós vamos ver aqui, homicídio, artigo 121, matar alguém. E aí nós temos a definição de pena para esse crime, pena de 6 a 20 anos. Sempre a legislação vai trazer para a gente o patamar mínimo e máximo para a fixação da pena desse crime. Esse é só o ponto de partida que vai ajudar o juiz a chegar em uma conclusão. Tem um artigo que eu vou mostrar aqui para vocês que traz um monte de critério que o juiz pode usar para verificar se a pena vai ficar mais próxima do mínimo ou mais próxima do máximo, porque isso sempre suscita muita dúvida em quem não conhece sobre o assunto. Poxa, você tem aqui 6 a 20, é uma distância muito grande. Então, eu vou colocar aqui para vocês artigo 59 do Código Penal. Bom, esse é o artigo 59 do Código Penal. O juiz vai usar esse artigo para ajudar a mensurar se a pena fica mais próxima do mínimo ou se ela é um pouco elevada. No mais das vezes, a pena é fixada no mínimo legal. Então, se a gente está falando do crime de homicídio, ela vai ficar em 6 anos. O juiz só vai aumentar ela além do mínimo se ele tiver um motivo concreto para fazer isso. E aqui está nesse artigo os motivos que podem justificar esse aumento. Eu vou voltar então para o Word para a gente definir o seguinte. Crime, homicídio, pena base, 6 anos. Vamos imaginar que o juiz não elevou a pena base, ele deixou aqui nesse patamar. E aí nós temos que considerar a presença de atenuantes ou agravantes. Essas são circunstâncias que, se presentes, elas aumentam um pouco a pena ou diminuem um pouco a pena. E elas estão previstas também no Código Penal. Eu vou mostrar para vocês só fazendo uma observação antes. Nós colocamos aqui a pena base em 6 anos, que é a pena mínima para o crime de homicídio. Então, se nós tivermos circunstâncias atenuantes, elas não serão aplicadas, porque a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal, pelo menos não nesse momento do nosso cálculo. Então, a gente tem aqui 6 anos. Atenuantes não poderão ser aplicados, a menos que nós tenhamos atenuantes e agravantes aqui presentes, porque nós podemos compensar uma pela outra. Se você tem uma causa que vai agravar e uma causa que vai diminuir, uma anula a outra e a pena permanece no patamar em que estava. Vamos olhar no Código Penal agora. Está até pertinho aqui, artigo 61. Circunstâncias agravantes. E aí nós temos aqui, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas as circunstâncias que sempre agravam a pena, basicamente, são as seguintes. A reincidência ou se a pessoa cometeu o crime por um desses motivos, que eu estou deixando marcados aqui. Também não vou ficar lendo um por um, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte. Aqui, no começo do artigo, está escrito, quando não constituem ou qualificam o crime. Dá uma olhada no seguinte. Uma circunstância agravante que nós temos aqui é essa aqui. Por motivo fútil ou torpe, mas eu vou me concentrar aqui no motivo fútil. Isso aqui agravaria a pena do homicídio. No entanto, se nós formos voltar lá no crime de homicídio, nós vamos identificar o seguinte. O homicídio, ele já não é um homicídio simples. Ele é um homicídio qualificado quando ele é cometido nas seguintes condições. O inciso 2 aqui é por motivo fútil, que é o mesmo motivo que a gente acabou de ver como agravante. Então, no caso de um homicídio que é praticado por um motivo fútil, ele não vai agravar a pena, porque ele vai qualificar o homicídio. O que isso significa? É como se nós estivéssemos falando de um crime diferente. Uma coisa é o crime de homicídio que tem a pena de 6 a 20 anos. Outra coisa bastante diferente é o crime de homicídio qualificado que tem a pena mínima, como vocês podem ver aqui embaixo, pena mínima de 12 anos e a pena máxima de 30 anos. Então, quando você está falando de um crime qualificado, na verdade você está falando de um crime que tem uma pena mínima, uma pena máxima, diferente da modalidade simples dele. Mas a gente não vai trabalhar aqui com o crime de homicídio qualificado. Nós vamos trabalhar com a modalidade simples. Então, a pena que a gente vai considerar ainda é essa aqui, de 6 a 20. Vamos voltar para a nossa tela do Word agora, para a gente desconsiderar circunstâncias atenuantes e agravantes. Bom, eu vou colocar aqui dessa forma, supondo que não foram consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes nesse caso. Então, a gente vai manter a pena até esse momento como 6 anos. Eu só faço mais uma observação. No Código Penal, na legislação como um todo, a lei não define quanto a pena seria aumentada se nós tivéssemos uma circunstância agravante aqui. Então, vamos imaginar que esse homicídio foi praticado mediante pagamento, que é uma causa que agrava o crime. O juiz subiria desses 6 anos quanto, mais ou menos? Bom, isso cabe ao juiz decidir. Não está na lei, eu acabei de falar isso. Ele vai colocar aqui quanto ele acha que é recomendável. Mas, embora não seja dito, existe um parâmetro para que isso seja feito. O nosso sistema trabalha com uma certa coerência. Então, nós temos circunstâncias agravantes, que são essas que nós estamos vendo aqui. Nós temos causas de aumento de pena, que vem com a descrição específica do quanto aumentaria. Essa é a nossa próxima etapa, a gente vai olhar já já. Mas ela vem com uma descrição, por exemplo, a pena é aumentada em um terço a metade, ou coisa desse gênero. Ela traz uma fração para mostrar o quanto aumentaria. E tem a ideia do crime qualificado que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vejam que são três circunstâncias. Uma é agravante, outra causa de aumento de pena, e outra o crime qualificado. Nessa escala dessas três, a agravante é a mais simples, ela é a mais leve. Então, não faria nenhum sentido o juiz falar assim, não, a pena base é de seis anos, mas já que tem uma agravante presente, eu vou aumentar mais seis. Aumentar o dobro da pena. Não faria o menor sentido ele fazer isso. O que tem se entendido aqui como algo razoável é que a agravante não pode ser considerada até, por exemplo, um terço. Um terço aqui a gente estaria falando de dois anos. Isso já seria exagerado, porque um terço normalmente é o ponto de partida da causa de aumento de pena. Então, o juiz, quando ele fosse aumentar, ele ia aumentar a questão de meses, um ano no máximo. Aumentar um pouco mais do que isso, já poderia começar a soar como algo exagerado e passível de ser reformado se você entrasse com recurso para tratar desse tema. Bom, seguindo adiante, vamos falar agora das causas de aumento ou de diminuição de pena. Vamos voltar lá para a legislação e começar a encontrar nossas causas de aumento. Bom, falando de causa de aumento ou de diminuição de pena, vamos dar uma olhada aqui e a gente vai encontrar o seguinte. De cara, nós já temos uma causa de diminuição de pena. Eu vou ler essa aqui porque é interessante. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena. E aí vem aquela quantidade que eu falei que é característica da causa de aumento e de diminuição. De um sexto a um terço da pena. Então, essa já é a terceira etapa aqui que a gente está superando. Esse seria um exemplo de diminuição da pena e aí o juiz vai verificar quanto ele deve diminuir, mas ainda vai responder pelo crime. Se a gente rolar um pouco mais para baixo aqui, nós vamos encontrar uma causa de aumento de pena. Deixa eu achar aqui a que eu queria. Essa aqui. Parágrafo sexto. A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Vejam que aqui nós temos um aumento de um terço até a metade. Como eu tinha dito, traz essa ideia do quanto precisa ser aumentado. Cabe o juiz fundamentar aqui entre o mínimo e o máximo desse um terço até a metade. Mas, para facilitar nosso cálculo, eu vou colocar que não tem nenhuma circunstância aqui. Então, vamos voltar lá para o Word. Causas de aumento e diminuição. NA. E aí, cabe a nós agora identificar o regime inicial de cumprimento de pena. Isso também está no código penal. Vamos voltar lá para a tela do Google. Só que agora eu vou digitar aqui artigo 33 do código penal. E aqui nós vamos ter o seguinte. Nós temos basicamente uma tabela que ajuda a gente a definir qual que é a pena aplicada. Então, eu vou começar lendo de baixo para cima porque faz mais efeito. Eu vou começar aqui pela linha C. Deixa eu ler só antes o parágrafo segundo para você entender do que está falando aqui. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva segundo o mérito do condenado. Observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência ao regime mais gravoso. Ou seja, a gente vai determinar agora o regime inicial de cumprimento de pena. Se aquele que está cumprindo pena tiver bom comportamento ele tende a progredir do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. E se tiver mau comportamento cometer falta grave ele pode regredir para o regime mais grave. Então, ele pode ter começado no aberto ele vai regredir para o fechado se tiver cometido falta grave. E aqui nós temos a linha C. O condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Então, a gente já percebe que não é a hipótese do caso que a gente está tratando ali. A gente está tratando de um crime que a pena é de 6 anos. Então, não vai se encaixar nesse aqui. Vamos para a linha B agora. O condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8. Vamos prestar atenção agora. Poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. É o nosso caso. Essa pessoa que a gente está considerando aqui poderia começar o cumprimento de pena em regime semiaberto. Mas não necessariamente vai começar em semiaberto. Pode ser que o juiz fundamente dizendo que não. Que nesse caso específico o regime pode ser mais gravoso. Por isso que a lei traz aqui para a gente poderá e não deverá como é o caso que a gente vai ver agora na linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá já não existe mais possibilidade do juiz aqui definir de forma diferente do que a lei está colocando. Então, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. então, a gente percebe que no nosso caso o regime pode ser tanto o semiaberto aqui da linha B como pode ser o regime fechado. Vai depender das circunstâncias do caso. Sempre lembrando que se o juiz quer colocar um regime mais gravoso do que a lei determina ele precisa fundamentar isso fundamentar muito bem senão você entra com recurso e as instâncias superiores tendem a reformar essa decisão e corrigir o regime de cumprimento de pena. Bom, agora vamos voltar lá para a nossa tela do Word para finalizar o regime inicial de cumprimento de pena. Então, nós vamos considerar aqui que foi deferida essa pessoa o regime semiaberto. Então, quando o processo acabar, quando os recursos tiverem sido julgados e essa decisão estiver transitada em julgado vai ser expedido o mandado de prisão para essa pessoa para ela começar o cumprimento de pena em regime semiaberto. Vocês tiveram aqui uma noção só para a gente resumir então que quando uma condenação se dá a 4 anos ou menos o regime pode ser aberto de 4 a 8. O regime é o semiaberto e acima de 8 o regime fechado para começar a cumprir a pena. Existem uma infinidade de exceções aqui que eu poderia tratar mas esse vídeo ia acabar ficando muito longo e isso aqui já explica a regra geral e começa a dar uma noção de como o nosso sistema funciona. Eu espero que você tenha gostado do vídeo pretendo trazer mais coisas desse jeito explicando o funcionamento da justiça criminal de forma bastante simples então agradeço você ter assistido o vídeo obrigado até mais